Uma coisa que já foi levantado em relação à nossa posição política, queria voltar nisso aqui, já falei sobre isso, é o seguinte, no Brasil existe muito político, estrategista político amador. Então, o estrategista político amador acredita que determinadas coisas que são usadas para consumo dos não profissionais da política, quer dizer, para enganar a maioria, são verdadeiras obras de arte da tática. Então, uma delas é a famosa questão do mal menor. Se você escolher o mal menor fosse todo um segredo fundamental da política, a política seria uma coisa extremamente simples. Não precisa de profissionais, não precisa de gente experiente. Qualquer Zé Ruela aí é estrategista político. Nesse caso aqui, tiraram outra pérola do pensamento vulgar, que é o seguinte, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Não funciona assim. Essa é uma bobagem. Mais uma bobagem para consumo dos desavisados. As coisas têm que ser uma coisa concreta. Em um certo sentido, é mais uma, como é que se diz? É mais uma variante da ideia do mal menor. Então, por exemplo, os estrategistas amadores, eles pensam assim, tudo isso que o STF está fazendo é errado, mas como é contra o nosso inimigo supostamente principal, que é o bolsonarismo, então vamos apoiar tudo isso. Isso não funciona assim de maneira nenhuma. Primeiro que o inimigo principal não é o bolsonarismo. Nós temos que olhar para as classes sociais. O inimigo principal, o que é? São os capitalistas. São os grandes capitalistas. Os donos do dinheiro, os donos do poder. Quem são esses grandes capitalistas? Esses grandes capitalistas são o capital estrangeiro, o imperialismo, e o capital nacional ligado diretamente ao capital estrangeiro. Por exemplo, os bancos. Esse é o inimigo principal. Então, nós não podemos nos desviar aqui para se juntar com esse inimigo principal em nenhuma situação. Não adianta se juntar com o Biden, como que é um setor da esquerda aí, para impedir o golpe de Estado. O Biden, se ele for impedir o golpe de Estado, é só para não deixar aquele dar o golpe de Estado, para ele poder dar o golpe de Estado com outra pessoa. A dominação, que é o que está em jogo aqui, é exercida por essas pessoas, por esse capital. O Bolsonaro, num certo sentido, é um ator secundário na luta política. Ele apareceu aí porque a burguesia foi a um extremo tão grande que jogou uma parte da sua base social na mão do Bolsonaro. Simplesmente isso. Você falar que o inimigo do meu inimigo é não levar em consideração as questões concretas da luta política. Não é verdade que isso aí seja uma genialidade tática. O problema que nós temos aqui é o seguinte, nesse momento. Quem deu o golpe de Estado em 2016? Foi o Bolsonaro? Não. O Bolsonaro participou como coadjuvante. Ou até certo ponto como figurante, quase. Quem acompanhou o golpe de Estado sabe que aqueles atos públicos eram convocados pela grande imprensa capitalista que convocava as pessoas. Num dado momento, percebeu-se que o Bolsonaro era mais popular do que os figurões do PSDB. Mas o Bolsonaro não convocou ato nenhum, não fez nada. Ele só se beneficiou daquilo lá. O pessoal montou o circo e ele se beneficiou. Foi uma sorte para ele, porque senão ele continuaria sendo deputado federal. Eles deram o golpe, mas não conseguiram sustentar a obra que eles fizeram. colocaram o Michel Temer no governo, que é um típico político da terceira via. Já esse governo entrou em más condições, porque tinha havido uma luta contra o golpe de Estado. E as medidas que ele tomou aprofundaram a crise. Aí o Bolsonaro ganhou a eleição. Quer dizer, não é o Bolsonaro. Foi um conjunto de forças e instituições que são ligadas não ao Bolsonaro, mas à terceira via, ao PSDB, ao MDB, esses partidos, que hoje, inclusive, uma parte significativa deles apoia o Bolsonaro. O Bolsonaro não fez nada, na realidade. Ele foi muito mais um elemento passivo que recebeu toda essa crise como presente do que um elemento ativo. Então, logicamente, ele não pode ser o inimigo principal. Ele só seria, digamos assim, o inimigo principal, mesmo assim, ele não seria o inimigo principal. Ele seria um inimigo muito importante se a burguesia tivesse disposta a dar um golpe de Estado e o Bolsonaro fosse o representante dessa política. Mas o que a gente viu até agora não foi isso. O Bolsonaro não conseguiu ser representante numa política de golpe de Estado. Justamente porque ele não tem o apoio do setor mais importante da burguesia, da imprensa, dos grandes meios de comunicação, da Rede Globo, etc, etc, etc. Então, o que que acontece? O que a maioria das pessoas não entende é que a nossa política ela não é uma política de João Bobo que você bate de um lado e ele cai para o outro. Bate do outro lado e ele cai para esse lado de cá. A nossa política é uma política calculada. É preciso manter o olho na bola. E onde é que está a bola? A bola é a terceira via. É o imperialismo. São os banqueiros. São os grandes capitalistas. Eles apoiaram o governo Bolsonaro até agora. Se eles não tivessem apoiado, o Bolsonaro não conseguiria governar. E eles, eles de uma maneira ou de outra, vão dar as cartas daqui para frente também. Eles são muito mais poderosos que o Bolsonaro. Quer dizer, a formulação de uma política prática tem que ser mais sofisticada do que essas fórmulas de amadores completos da política. Sem falar no seguinte, enquanto a esquerda apoia os setores da burguesia, STF, etc. no desmantelamento das liberdades democráticas, isso daí vai dando uma feição ao regime político, que vai ficando cada vez mais autoritário, cada vez mais ditatorial. Isso não vai passar. A pseudo-luta contra o bolsonarismo, que é apenas uma manobra eleitoral, passa. Mas o que for feito durante esse período continua. uma das tarefas fundamentais da esquerda é a defesa das liberdades democráticas. Isso teria que ser uma coisa permanente, não poderia ser uma coisa aleatória, ocasional, acidental. Os únicos interessados na liberdade de expressão, na liberdade de organização e tudo mais, são os partidos e organizações da esquerda e do movimento operário popular. Ninguém vai colocar os bolsonaristas na ilegalidade. Eles são parte do regime político. No momento, eles podem parecer que eles estão numa situação muito difícil, mas isso é uma aparência. agora, se a esquerda perder o espaço que ela tem dentro do regime político, vai ser muito difícil de recuperar. que ela tem que ela tem que ela tem